Oi e aí meus irmãozinhos do mundo cripto tudo bem no último vídeo eu mostrei para vocês que teríamos uma semana tensa e que os big traders estavam fazendo o que estavam protegendo o seu capital então se você protegeu rapidamente seu capital senta o dedo no like aí e vamos ver no vídeo de hoje o que vai acontecer vamos nos aprofundar nos dados se liga aí é galerinha a situação não mudou muito da semana passada para essa semana tá bom ainda o Bitcoin continua sofrendo pressão do Fed da provável guerra certo pessoal e agora também estamos tendo problemas civis em diversos países como no Canadá e vocês sabem que eu falo tudo isso para não falar aquele nome que não pode ser citado né Rogério não podemos citar ele certo Fernando então eu não vou falar o que vou deixar para vocês imaginarem do que que eu estou falando aí a meses tá bom nós temos aí o volume caindo 11,5 por cento então bateu 22 bilhões agora certo pessoal e então isso tudo fez a gente mudar de onda e agora nós estamos nesta onda aqui exatamente neste momento batendo neste suporte tá bom eu vou mostrar para vocês que está complicado aumentou o silêncio da rede tá bom e o relatório da Glassnode mostra para gente que está ocorrendo uma pressão forte de venda aí um vento contrário ao mercado dos touros tá bem então vamos analisar a força compradora que que a força compradora tem para mostrar para nós bom nós temos aqui ó primeira coisa que eu vejo o número de transações para ver o silêncio na rede e o que que a gente observa que está caindo silêncio da rede tá aumentando certo pessoal nós estamos agora no dia 22 de fevereiro com 242 K transações né 242 mil transações caiu e a gente a gente tava a semana passada exatamente ó em 248 mil nós tivemos aí uma queda de dois e meio por cento no número de transações tá bem quando eu vou olhar o pessoal mais das antigas que eles estavam interessados lembra que eu mostrei para vocês que eles eram um grupo que tava interessado na rede Bitcoin e que aconteceu agora nessa última semana caiu bastante ó caiu de 974k endereços ativos para 880k nós tivemos uma queda aí de 10 por cento pessoal isso é o pessoal das antigas tá bom então a gente vê que o pessoal das antigas não anda muito interessado o pessoal mais novo caiu um pouco menos né eles caíram aí de a gente tem aqui nós temos veja aí ó 404 mil endereços né a usando a rede caiu para 395 mil nós tivemos uma queda de 2,3 por aumento também nos endereços novos mostrando que a sardinhada também tá com medo do que está acontecendo aí no mundo certo pessoal o que que nós temos mais e o hash rate o hash rate também que vinha subindo 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 batendo o time high em cima de o time high ela também ó tava em 209 exa hashes por segundo e essa semana aí nós estamos batendo em 198x as hashes por segundo tivemos uma queda de 5,3 por cento eu percebo que toda a força compradora que eu sempre analiso aqui para vocês ela mostra aí um certo desinteresse um pouco de medo por todos os problemas que estamos enfrentando aí tá certo certo e finalmente a força compradora eu poderia mostrar para vocês tudo fatiado mas eu vou mostrar para vocês só essa daqui que são os 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 que têm atividade com moedas com mais de um ano ou seja o pessoal de um ano que roda um ano cinco anos eles estão botando para vender também tá certo pessoal então observem aqui ó que a atividade deles aí tava em 60 por cento e aí ela subiu agora para 60,7 por cento então aumento de 0,7 por cento nas moedas aí sendo postas a venda as moedas antigas tá bem a gente pode ainda até final dessa semana tem o vencimento dos contratos o valor dos contratos ali de max pen tava em 40k então é possível ainda que a gente veja aí não sei se é se vai acontecer mas é possível que ainda tenha uma forçada para esse preço chegar aí para depois ele voltar a cair pessoal essa semana não está fácil para os traders tá bom fiquem muito atentos aí e é o que mostra para gente quem o é o relatório da glass node o relatório da glass node mostra o que para gente ó e e os o bitcoin tá encarando aí ventos contrários né mostrando que os nossos bulls né os nossos os nossos touros estão sofrendo aí ventos contrários com muita gente abrindo venda dos seus bitcoins tá bom pessoal eu falei para vocês que tava perigosa semana passada o vídeo quando eu fiz para você estava em 44 mil né falei para vocês que tava todo mundo protegendo seu capital e acabou desabando mesmo certo agora nós estamos tendo uma leve pressão em cima dos 38k não creio vá ter força para grandes voos aí tá bom pessoal e eles mostram base basicamente isso daí é o canal de mercado aí ó os cursos como que eles estão observando isso basicamente eles observam pela atividade que tem na rede então como a atividade na rede está caindo eles acham então que nós estamos com mais cara de bear market no atual momento tá e eles mostram isso também aqui ó pelo número de entidades ativas usando a média de 14 dias eles desenham um canal aqui que eles chamam de canal de atividade bear market tá vendo ó e eles mostram que nós estamos exatamente dentro desse canal porque quando a gente está em períodos de alta né veja que quando nós estamos em período de alta nós temos uma grande atividade da rede e não é o que nós estamos vendo agora tá bom outra forma de ver a a mesma coisa é o número de endereços não zero né ou seja que tem algum tipo de quantidade de bitcoins contando eles nos últimos 30 dias o que que eles perceberam que nos últimos 30 dias simplesmente 219 mil endereços zeraram os seus bitcoins ou seja venderam tudo e zeraram não é comum também quando a gente está em o mercado de alta a gente vê o que essa quantidade de endereços não zero subindo e não caindo tá bom pessoal outra maneira que a gente pode ver também isso são as entidades né os endereços em profite e a gente percebe o que que como o preço caiu muito obviamente quando chegou lá em 33.5k o preço do bitcoin nós tínhamos 65,8 por cento das entidades em profite né e lucros então veja que nós tiver uma queda grande aí de mais de 10 por cento obviamente e nós temos os long term holders aí mantendo parte desses valores a pressão de venda a gente pode ver no relatório também quando a gente observa qual é a faixa de compra do short term holders e a gente percebe que a maioria do short term holders comprou aí na região entre 42 e 50 mil dólares ou seja no preço acima do que nós estamos praticando agora o que significa que quando esse preço subir nessa região essas pessoas vão colocar à venda os seus bitcoins então percebo que a situação não está nada simples para o Bitcoin e o que que a gente pode concluir no vídeo de hoje que nós estamos com uma força vendedora implacável em cima do Bitcoin e isso certamente vai dificultar novos voos para a nossa queridinha moeda tá bom pessoal queria deixar um grande abraço por meu amigo André desejar melhoras para ele e espero que todos estejam aí na torcida para ele se recuperar prontamente e voltar com a gente com tudo tá bom pessoal um grande abraço para vocês espero que tenha ajudado aí que eu possa ter ajudado vocês nos três de vocês com os dados contém valeu